Pega suas coisas, pode partir Como é que eu nunca percebi Que você nunca me amou Nunca me valorizou Eu não imaginava, mas o meu eu se despertou Não me peça perdão, quem perdoa é Deus Se tá doendo, o problema é seu Quando foi pra me trair, você não pensou Valorize quem te deu amor Explica pra teu pai, porque que a gente terminou E não vem voltar atrás Pra você eu nunca existir Se for preciso pra te esquecer Eu mudo até de país E não vem voltar atrás Vê se esquece de mim Se for preciso pra te esquecer Eu mudo até de país Júnior Santos Júnior Santos Não me peça perdão, quem perdoa é Deus Se eu nunca existir Eu nunca existir Se for preciso pra te esquecer Eu mudo até de país Eu mudo até de país E não vem voltar atrás Vê se esquece de mim Se for preciso pra te esquecer Se for preciso pra te esquecer Se for preciso pra te esquecer Eu mudo até de país De país De país Amém